Cachoeira, coisa mais linda, água azul, como eu nunca vi antes, coisa magnífica, vejam a cor da água, infelizmente não está calor o suficiente para nadar aqui, apesar dessa aqui ser uma área de banho, vejam que magnífica o som da natureza aqui nesse lugar, me perguntam como que a água tem essa cor aqui, essa cor azulada? Muito linda, ali para cima tem a continuação, vou mostrar para vocês agora, bem bonito também, a água também é azulzinha, azul clara, que não fosse um parque de conservação até de colocar um cloro na água, um lugar lindíssimo. Cachoeira maravilhosa! Tchau! Tchau!